Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Voltando aqui, já pedindo aquele like, já pedindo pra se inscrever no canal, já pedindo pra dar uma moral e comentar no vídeo e vamos falar de futebol, porque é um vídeo complexo, complexo como montar um quebra-cabeça. Cara, não sei quem gosta de quebra-cabeça aqui, eu odeio quebra-cabeça, acho a coisa mais chata do mundo, mas eu amo futebol e eu acho que é um paralelo muito interessante pra gente se fazer, porque uma temporada de um time de futebol é um interno quebra-cabeça, é um interno quebra-cabeça. Um jogador que tá encaixado ali naquela posição, às vezes se machuca e vai pra fora, aquele jogador que tá ali jogando muito, numa sequência muito boa, às vezes fica suspenso, aquele jogador, porra, o Atlético ficou sem vários e vários e vários jogadores numa oitava de final de Libertadores contra o River Plate. Então, cara, acho que o trabalho do treinador no futebol brasileiro, às vezes, se resume muito pra ficar montando quebra-cabeça. É quebra-cabeça atrás quebra-cabeça. E falando desse momento atual do Atlético, eu acho que é um momento favorável. É um momento favorável, assim, porque existem muitas peças que já estão bem encaixadas. Muitas peças que estão bem encaixadas. E as lacunas, imagina... Pô, você tá montando ali o quebra-cabeça. Você já montou ali 70%. Vamos botar ali 70%. Você tem o seu Santos bem encaixado. Você tem sua dupla de zaga bem encaixada. Você tem o Abner bem encaixado. Você tem o meio campo ainda meio embaralhado, mas você tem o Nicão bem encaixado. O Carlos Eduardo bem encaixado. O Kaiser bem encaixado. Mas existem algumas brechas. Você ainda precisa procurar a peça certa ali pra várias situações. A questão é... São duas questões muito interessantes. O Atlético tem essas peças certas na caixa? Se o Atlético quiser uma peça certa ali, por exemplo, pro meio campo. Pro meio campo pela esquerda. Ele tem a peça certa? Eu acho que o Atlético tem muitas peças. O Atlético ainda tem um pote de peça lotado pra preencher essas lacunas. Eu acho que é um dos grandes méritos da temporada. Cara, como o Atlético tem esses potes tão cheios. Tanto pra ponta esquerda, tanto pra volância, tanto pra lateral direita. Lateral direita é um pote menorzinho. Cara, o processo de ascensão dos jogadores da base. Os jogadores da base que vão ser promovidos. Já estão nos esperando. Se podem tranquilamente ir pro profissional. Isso dá uma enchida legal no pote. Olha as peças. Você pode ter um calma que faz um encaixe perfeito ali entre defesa e meio campo. Calma, é um jogadoraço. Você tem o Luan Patrick, que é uma peça rara. É uma peça que precisa ser valorizada. Você tem o Edu, que é uma peça rara. Um zagueiro que tem uma boa saída de bola. Sabe? Você tem o Denner. Você tem o Matheus. Isso eu tô falando da volância pra trás. Da volância pra trás. Você tem o Heimark. Eu ainda aposto muito em minhas fichas mesmo. Não começando o Campeonato Paranaense como titular. Sabe? Isso ali só do time de aspirantes, cara. Então o Atlético vive num processo de... Realmente. Isso pode desagradar extremamente a torcida. Pode desagradar extremamente a torcida. Não fazer grandes investimentos. Apostar em jovens jogadores. Em prospecção. Em volta de emprestados e tudo mais. Mas pensa o seguinte. Se o Atlético errar com o Matheus Anjos, tem um Denner. Se o Atlético errar com o Denner, tem um Cauã. Se o Atlético errar com o Cauã, tem um Ramon. Sabe? O Atlético, apostando da maneira que costuma apostar, joga de maneira mais cautelosa pra ter vários alvos. Pra ter várias peças. Pra encaixar. Imagina. A gente, porra, pega e paga uma grana. Sei lá. Deixa eu pensar um jogador de meio campo caro. O Gabriel Neves. O uruguaio aí que tá sendo sondado por São Paulo, por Internacional e tudo mais. O Atlético pega 10 milhões, 12 milhões de reais no Gabriel Neves. E se o Gabriel Neves não der certo, vai ter alguma alternativa? Essa alternativa vai já entrar super pressionada. É isso que acontece várias e várias e várias vezes em clubes que investem muito. São Paulo. Mas toma fortuna no Pablo. Uma fortuna no Pablo. Pablo tem dificuldade pra render. O que que acontece? Brenner, corre aqui que você precisa der certo. O Brenner deu. Mas o Toro, ó, não deu. O Elen, não deu. O Igor Gomes, o Oscila. Sabe, a gente pode falar isso do Atlético Mineiro também. Ah, o Zaratio não deu certo num primeiro momento. Parece que tá até jogando bem. Vai ter que entrar o Savinho, o Caleb. Com uma pressão intensa. Porque o cara tá substituindo uma pessoa que carregou muita expectativa. Então, acho que o Atlético acerta. Em manter a caixinha de peças sempre cheia. Porque algumas dessas peças vão ter sempre encaixe. Algumas dessas peças vão ter sempre encaixe. O mérito é a gente ter peças que encaixem sempre. E encaixem em vários lugares. É o famoso jogador universal. O cara se encaixa na maior quantidade de circunstâncias possíveis. Sabe? Mas, se eu não tenho esse jogador, que esse jogador é raro. Esse jogador é o Lua Patrick. Esse jogador é o Bruno Guimarães. Esse jogador é o Abner. Esse jogador é o Lodge. Esse jogador é o Mambu. O cara é de um nível acima. Mas, se você não tem 15 jogadores assim, o que é muito improvável, a gente tá falando do Atlético-Baranense, mas no Real Madrid continua sendo muito improvável, é melhor você ter várias pecinhas. Então, acho que a política de contratação do Atlético é muito acertada. Partindo desse princípio, então, o Atlético tem peças pra preencher esse espaço? Tem? O Atlético tem. O Atlético tem, porra, uns 40 jogadores ali do elenco de aspirantes, se não quiser ter o Sub-17, que pode render tudo. A gente viu o Marcos Leonardo do Santos, que é o ano passado. A gente viu o Gabriel Verão. A gente viu o Pégo. A gente viu o Calegari. Tudo jogador Sub-17. Óbvio que o Atlético preza por um processo de promoção muito mais bem-feito. Mas tudo pode acontecer se você tiver um respaldo das peças mais fundamentais. Quem são essas peças mais fundamentais? Tiago, Santos, Abney, próprio Pederrique, Carlos Eduardo, Nicão, hein, cara? Acho que essas peças aí são a base do jogo. São a base do jogo e fazem as outras peças também entrarem de maneira mais fácil. Então, beleza. A gente já chegou numa questão aqui que eu achava que era muito importante nesse quebra-cabeça que o Atlético. O Atlético tem uma quantidade de peças interessantes pra preencher o seu quebra-cabeça? Tem? Sim. Muita coisa. Positivo. Muito talento, muito potencial. Ah, Tiago, mas ainda falta um lateral direito. Daqui a pouco a gente já pode contratar. A gente vê ali o que tá faltando em contrato. Como utilizar essas peças? Como utilizar essas peças da melhor maneira? Aí que entra, eu acho, a grande questão. Será que vale utilizar de maneira mais cautelosa, como a gente falou? Esperar o momento certo pra lançar os jovens? Vale lançar de maneira mais ousada? Mas aí a gente tem quatro profissionais pra pensar nisso. Até mais. A gente tem Paulo Autoura, a gente tem Bruno Lazzarone, a gente tem Antônio Oliveira, e a gente tem Bernardo Franco. Esses quatro profissionais têm capacidade. Esses quatro profissionais têm a confiança do clube. Esses quatro profissionais são pessoas que, pô, não estão ali à toa. E eles mexem as pecinhas. Eles sabem que pecinha vai ser utilizada no momento certo. A gente pode questionar, a gente pode duvidar, mas, rapaziada, no final das contas, no final das contas, quem entende de futebol é os caras. A gente não sabe nada, mano. A gente não sabe nada. Tá ligado? Então, é um desafio fodido pros caras também. É um desafio ferrenho pros caras entenderem onde cada peça encaixa melhor. Como eu falei, eu odeio quebra-cabeça. Eu odeio quebra-cabeça. E os caras têm um quebra-cabeça gigantesco pra montar a todo momento. Sabe? Então, é um desafio intenso. E o técnico que souber encaixar a peça certa no lugar certo, no momento certo, vai se destacar pra cacete. Vai se destacar pra cacete. Não tem jeito. Um cara que chega com 22, 23 anos, 24 anos, sendo jogador de futebol, ele tem alguma qualidade. Não é possível que ele passou por N processos, passou por categoria de base, e ninguém viu nenhuma qualidade nele. Aí vai do técnico saber usufruir dessa qualidade e tirar o melhor desempenho. Entende? Então, só pra fazer um resumão do vídeo, cara, nunca abre a cabeça do Atlético, a gente já tem boa parte preenchida. 70% ali tá preenchido. Show? Fechou? Estamos de acordo. O Atlético tem peças pra preencher o resto? Tem. Mas aí depende de outra pergunta. O Atlético sabe a melhor maneira pra preencher essas peças? Vai saber se tiver tempo, trabalho e respaldo. Tendo isso, quebra-cabeça do Atlético tem tudo pra ficar mais coeso, coerente e bem montadinho possível. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Tchau.